Música Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá chegando aqui na TV Cenário Olha eu aqui, toda quarta-feira vocês já sabem né Que o Bom Dia Cenário é nas ruas da cidade Nos bairros da cidade e hoje eu tô no centro de Ferraz de Vasconcelos Mas antes de mais nada Já quero mandar tudo bem? Quero mandar um bom dia pra vocês que estão chegando aqui Compartilhando, marcando seus amigos Vai entrando aí, vem dando bom dia, tá bom? Vai entrando aqui, Carla Fernandes, José Paulo, Lilian de Jesus, Alessandro Costa, Tina Santos Vai entrando me dando bom dia, Matheus Ribeiro chegou também Eu já quero em nome da dona Isidora Acabou de me parar aqui na rua Me deu um abraço tão gostoso Daqui a pouquinho eu vou postar um videozinho que ela falou do nosso trabalho Então a gente anda aqui na cidade O trabalho da TV Cenário é reconhecido Eu fico muito feliz com isso Wheel Drive, Rodrigo Prado, Elisângela Souza e Souza, dando bom dia Rosana Francisco Cavalcante, bom dia Silva Silva, bom dia Antônio Armiliato, bom dia todo Eu falo sempre com o Armiliato, hein Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia Pode me parar na rua, viu gente Eu gosto de conversar com o povo mesmo na live Muita gente fica com vergonha de chegar A gente não tem problema não Você me vê fazendo live na rua, pode me parar Que a gente gosta de conversar com a população Pessoal, eu tô aqui no centro de Ferraz, como eu disse pra vocês O papel do jornalista, além de contar as histórias que acontecem na cidade Fazer reivindicação, atender a população, fazer entrevista Nosso papel também é fiscalizar Um dos papéis do jornalista é fiscalizar serviço público Porque é o papel que eu gosto de fazer É ir pra rua, fiscalizar pra saber o que tá sendo feito Bruno Bugiga Eu vou tirar esse blazer aqui, gente Que não sei vocês Se vocês estiverem dentro da casa de vocês Vocês estão com frio Mas aqui esquentou, hein Fica aí, fica aí, não saia daí não Eu vou tirar esse blazer aqui Vou tentar tirar Fica aí, não sai daí não Vou tirar o blazer aqui Esquentou o blazer Esquentou Eu tô aqui, ó Tô tirando o blazer, hein Não sai não Tô aí Ficam aí, ficam aí Pessoal, tirei o blazer Esquentou demais Tá muito quente aqui no centro Obrigado aí pelo carinho Vai chegando Ó, como eu disse O nosso papel é fiscalizar Camila Castro Eduardo Brandão Ô, ô Brandão Você já tá em Ferraz novamente Ou tá viajando ainda? Marquinho Correo Correo Da Silva A Camila tá rachando o bico, né Camila? Ah, aqui é ao vivo Aqui não tem corte, não Pessoal Eu tô na 15 de novembro Onde está sendo Construído, né Feito aí O calçadão de Ferraz Nós viemos Novamente aqui Pra saber como andam as obras Vocês recordam que Uns dias atrás Eu estive aqui no centro A pedido dos comerciantes Porque a obra tinha dado uma parada Vocês lembram disso? Então A obra aqui tá mil por hora Prefeitura que colocou Todo mundo pra trabalhar Empresa colocou Todo mundo pra trabalhar Já chegou aqui Os bloquetes Já chegou mais areia Já chegou cimento E eu conversei agora Com o senhor Arlindo Miguel Que é o encarregado da obra Vou mostrar pra vocês aqui, ó Conversei com o senhor Arlindo Miguel Ele é o encarregado da obra Aqui na 15 de novembro Eles estão aqui na fase Né Das vigas Eles estão enchendo as vigas laterais Aqui, ó Na rua aqui de novembro Na sequência Depois que eles terminar De encher as vigas Aqui, tá vendo, ó Cimentão aí, ó O trabalho tá pesado aqui, ó Eles estão enchendo Essas vigas aqui, ó Porque na sequência Será A parte, né A parte de já sentar Os bloquetes Então eles estão enchendo aqui As vigas Tá vendo, ó Estão fazendo o assentamento aqui, ó Das vigas Colocando o cimento Enchendo todas elas Vamos andar um pouquinho pra cá Depois dessa fase Depois dessa fase Tiver pronta Eles vão começar Já a sentar os bloquetes Eu vou mostrar pra vocês Os bloquetes Já chegaram também aqui, ó Vou mostrar aqui Sentando os bloquetes Daqui a pouquinho, ó Deixa eu ver se eu consigo Um bloquetes Pra você ver A qualidade aqui Mais perto Vai entrando aí Vai me dando bom dia Que eu respondo vocês, hein Tudo bem, patrão? Bom trabalho aí, ó Ó os bloquetes aqui, gente Os bloquetes chegaram aqui, ó Tá vendo? Eles estão enchendo As colunas agora As vigas, né Estão sendo enchidas As vigas agora Nesse momento, ó Tudo bem feitinho Eles vão colocar Até lá embaixo, né, patrão? Essas vigas aqui Vai até lá embaixo Você acha que quanto tempo leva Pra fazer esse trabalho aí Que o senhor tá fazendo? Pra terminar só de fazer isso aqui Ou de assentar tudo? Essa aqui é rápida Pra acabar tudo Depois começa a sentar Ah, entendi Quando o senhor diz Acabar tudo É acabar até Se assentar ou não? Só essa parte mesmo É É É Essa parte aqui acaba E depois eu venho assentar Sentar é rápido também, né Sentar é rápido, né É, vai dar Eu acredito que o prazo Será feito Vai ser feito no prazo aqui, né Quatro meses, né É quatro meses Você acredita que dá tempo? Vem cá, qual é o nome do senhor? É forte o nome da empresa, né Forte, muito forte Forte, qual que é o nome do senhor? Ivo Seu Ivo O senhor trabalha na empresa Quanto tempo? Eu tenho um ano Um ano? Um ano Tá gostando de trabalhar na Forte? Tenho o que dizer É boa a empresa? Não, não é ruim É boa? Boa Legal, me fala uma coisa Com a sua experiência Vai conseguir entregar aí? Agora falta três meses pra entregar Porque já passou um mês Um mês e pouquinho Será que ele com três meses Consegue entregar o caçal daqui? Consegue Consegue? Vocês vão trabalhar pra conseguir entregar Em nome do senhor Jesus Vamos fazer o que possível Tá certo Obrigado, bom trabalho Qual é o seu nome mesmo? Ivo Seu Ivo Seu Ivo acabou de falar que Em nome do senhor Jesus Eles vão conseguir entregar no prazo Falta três meses, né A obra iniciou dia 18 de abril Oficialmente E tem até o dia 18 de agosto 18 de agosto Pra poder entregar aqui a obra Na 15 de novembro Como eu disse Eles estão fazendo essa parte aqui, ó Que as canaletas, né Eles estão enchendo as canaletas, ó Ele tá aqui no início No início É dos dois lados as canaletas Ou de um lado só? Dos dois lados, ó, gente Vai começar aqui Vai até lá embaixo as canaletas Do lado de lá também Vai fazer as canaletas até lá embaixo Depois que Depois que as canaletas estiverem cheias Tudo secadinho, bonitinho Eles vão vir com o trabalho de assentar Os bloquetes que já estão aqui, ó Os bloquetes já estão aqui Próxima fase E assentar os bloquetes O senhor Ivo Tá confiante Que vai entregar a obra aí Dia 18 do 8 Aguarde essa data aí Porque dia 18 do 8 Eu estarei aqui também Estarei aqui também Pra poder Mostrar se deu certo Ou não deu aí A entrega da 15 de novembro Então vai compartilhando Marcando aí As pessoas que você conhece Aqui na TV Scenário E vai me dando bom dia aí também, né O transtorno de hoje Vale a pena Ferraz tava abandonado Tá dizendo aqui Roseli Soares É, é um transtorno, né Mas quando a gente pelo menos vê A coisa acontecer Roseli Até empolga um pouco Deixa eu amarrar a minha blusa Que tá caindo Fica aí Vou amarrar a minha blusa Sem dúvida É transtorno Mas como eu disse Depois que estiver pronto Eu acredito que vai ficar bonito Vamos ver aqui Agora se o pessoal tá contente Os comerciantes estão contente Me chamaram aqui na época Pra me cobrar a retomada Agora eles estão retomando Vamos ver se eles estão contentes Ó, eu tô aqui, ó Na AID Outlet das Capinhas Cês já conhecem aqui Porque a TV Scenário É a empresa que a gente mais fala Aqui no centro de viagem De Rascuncello Meninas Eu passei esses dias aqui atrás Uns dez dias atrás Tava com um problema Que a obra tava parada Eles retomaram a obra agora E o que vocês tão achando? Cê acha que tá tudo certo agora? Tem muito transtorno com a obra? Me fala um pouco aí Agora tá andando Tá andando A calçada pros Pros pessoal passarem Tá péssimo Aqui olha o espacinho Que eles deixaram Muito pouco os espaços Pro pessoal passar? Aí atrapalha o tráfico Aqui dentro também As pessoas É, porque aí os pessoal Não quer vir aqui, né? Não quer entrar Não quer entrar na loja Porque mal passa os pessoal aí Entendi Mas e depois? Cê acha que depois que Que foi inaugurar esse calçadão A data prevista pra entrega Dia dezoito do oito De agosto Cê acredita que vai melhorar Ou piorar com o calçadão? Qual que é a expectativa? É melhorar, né? Melhorar, né? É melhorar Vale a pena esse transtornozinho Momentaneamente? Pra esperar a expectativa De você lá na frente? Eu espero que sim, né? Cê espera que sim? Sim Tá certo Tchau, gente Até mais Ó, AID Outlet das Capinhas Aqui você já sabe, hein? Vou fazer um marketing aqui também Aqui vocês vão encontrar Tudo que você precisa aí, ó Cabos, capinhas Caixinha de som Fone de ouvido Pen drive Capa pra tablet E muito mais É aqui Na AID Outlet das Capinhas Que fica na 15 de novembro 75 Centro de Ferraz Tá bom? Ó o telefone Anota aqui o WhatsApp 4676-2195 De Outlet das Capinhas Pessoal, então vai compartilhando aí Não tem obra que não cause transtorno Exatamente, Matheus Robson Robson Vai melhorar É, o transtorno é normal Viu, Robson Transtorno, como eu disse Acontece Mas Se for para o bem aí Da Da cidade, né? Se for para o bem da cidade Vale a pena Todos os transtornos Ai, cara Carlos José Vai compartilhando aí Marcelo Vasconcelos Vai entrando e compartilhando aí Nós estamos no centro de Ferraz As pessoas estão perguntando E a praça lá? A praça O prazo é o mesmo Viu, gente? A praça da Independência Já tá totalmente fechado Vou mostrar pra vocês Ó Já tá totalmente fechada A praça da Independência Tá lá, ó E o prazo de entrega O prazo de entrega é o mesmo Tá bom? Então a expectativa é pra entregar tudo junto Tá bom? Muito obrigado pelo carinho Pelo respeito Continue compartilhando No TV Cenário O nosso compromisso É com a verdade Tchau, tchau